Não, você não sabe, ele era muito, quem perdeu fui eu, quem perdeu fui eu, quem perdeu fui eu, não, não, quem perdeu, nessa seda da vida, quem perdeu fui eu, eu perdi, não, não, eu perdi, eu perdi, e é feito? Mano, onde o Aldai vai ir, vai sentir saudade bebê, vai sentir saudade, não, ele não era uma pessoa, o Aldai nunca foi mais um livro, não, não, não foi livramento, não, se fosse livramento eu não poderia carregar essa cruz nas costas? Ah, Neuza, qual é a cruz da Tepesão? Não, não, não. Grandes cruzes aqui em Angola que você carregou até Sato de Bomboza, porque depois não te pesou, é a cruz do Aldaí que vai te pesar. Você quer a Nuta? Não. Embate da Unita, você conseguiu suplementar, é o daí. Neuza, eu ia te dar as tuas vendadas dessa cara, você ia com o deslizamento. Xalamá, peixe um pouquinho. Beijo depois. Quem perdeu, quem perdeu, fui eu. Chora, então sou já. Não, não vou chorar, é. Eu já perdi, já perdi. Neuza, eu já te disse, Deus vai te dar coisa melhor, ele pode acreditar em mim. Você é mulher pra branco, esquece isso, que vim de ler. Não, não. Não. E o que eu vou trocar de assunto, é? Não tô a gostar, não, não tô a gostar. Que vim de ler, aíá. Ah, que vim de ler, vamos. Não, não. Vamos só já fazer o óbito. Não, eu não vou falar. Oh, Iuca, eu fiz uma live. Nós os dois terminamos na sintonia. Na paz dos senhores. Não, não. Eu já te disse, é a minha opinião e é pronto, Neuza. Eu já te disse que você é muito mulher pra ele, que você é mulher pra branco e acabou. Esqueço. É a minha opinião. Não, mas eu que eu tô te dizendo. Ele tá aqui, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu sou refe... Toda pele... Que mulher é essa? Pele, pele, xuxa, xuxa. Tá chorando por causa do que vim de ler. Que vim de ler vai sopa. Que vim de ler já... Todo o molho deixou aqui, Angola, querendo te deixar, sobra. Depois, Neuza, tô andando em casa, falei embora mesmo. Mas qual é... Tá ligado a nome de que vim de ler por quê? Que vim de ler, ia, ia. Não, não fala assim, Yuka. Não, eu não gosto, Yuka. Eu vou ser sincera. Eu não gosto disso. Eu vivi os melhores momentos da minha vida com ele. Então, não quero isso. Acabou, estamos todos os meus amigos. Neuza, dá lá pra mim. Perdão, perdão, ia, ia. Não me tira a pistana aqui, vim de ler. Essa é a falta de respeito que eu não gosto na live. Então, vocês entendem, seguidores. Vocês aproveitam-se da minha fragilidade pra tocar aonde doi mais. O Alzaíra é meu amigo. A gente não tem nada. Não vamos voltar a ter. Então, eu sou perfeito. Respeite isso. O funcionamento acabou, acabou. Agora, falar que é o livramento... Nunca entenderé. Agora, me falar que é o livramento... Não tô entendendo. Isso já é uma falta de vocês, Luka. Até aqui, amiga, mas não é difícil, né? Neuza, que me lê. Não, não. O relacionamento acabou. Agora, me falar que é o livramento. Ah, Neuza! Livramento de quem? Não, me falar que é... Eu quero entender que é o livramento de quem. Neuza, livraste. Que me lê, ia, ia. Livramento, livramento de quem? Eu quero entender, hein? Neuza, só sai agora daqui do coito. Eu vou pra casa. E, Luka, não gostei, ah? Ah, Neuza, eu já falei. Bora tudo, minha irmã. Me dá na cara. Te livraram, te livraram. Que vingu e lê, aí. Que vingu e lê. Não gostei. Vou te ligar. Vou te ligar a live. Vou te ligar a live. Mais um minutinho. Vamos caminhar. Dona Mel, perigosa. E aí, quando põe na mão, não dá certo. Neuza, sua bonita. Você é mulher pra branco, esquece. Líza, maravilhosa. Beijo. Também cheguei a dar contigo, Luka. Não, aqui os pretos não te merecem. Tem que dar um pouco melhor que a gente está aí. As pretas aqui não te merecem. As pretas aqui não te merecem. Você é mulher pra branco. Pra branco rico. Esquece isso. Que vingu e lê é o Daíris. Beijo. Neuza, sua desabregunhada. Eu também te senti pena. Sua Neite, eu te senti pena. Porque eu não queria te falar quem é o Aldair. Você me senti pena. A pena de quem? O Aldair aqui em Angola foi uma grande puta que vão pular. O Aldair aqui em Angola foi um caça-talento. Não, vocês eram, no mínimo. Era um caça-talento aqui em Angola, Neuza. Não, não, não. Não, 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 não. O que ele era? Era do passado velho. Não tem nada a ver, Luka. Era um caça-talento. Não, eu depois de eu falar em outro vídeo, Luka, 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 Luka. Eu conheço o Aldair. O Aldair tinha 13 anos. Sempre foi um caça-talento. Eu sou mulata. Mas você não falou que ele não tinha. Eu sou mulata. Por causa de cerveja, bebê. Por causa de cerveja. Mas isso aqui é por causa de cerveja. Por causa de cerveja. Mas o Aldair já trouxeu. Isso já é vida dele do passado da Angola. Não, não. O Aldair já está no sangue, bebê. Não, não. Mulher, você é demulata. Não, não. Você é demulata. O Aldair que é meu amigo. Você aqui que já teve enganas, cavalos. Ou seja, eles puder com burro. Ô, Nelza. Você já chamou o Aldair de burro? Bota juízo nessa cara. Bota juízo nessa cara. Estás a gastar dinheiro em operações. Pra ir dar de comer. Essa que vão pro lado. Daí que foi se asilar em Portugal. Vou gritar pra toda Angola. Estou aqui na cidade. Se asilar não. Se asilar não. Sinceramente. Aquela bicha de merda. Não. Caça-talento. Agora tu és o talento que ele está caçado. Nelza. Eu vou te falar toda a verdade porque eu estou na rua. Nelza. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar, Nelza. Eu vou te ligar. Pode tirar a peruca. Eu vou te ligar a live. Não escata. Não tem brincadeira que eu vou te fazer, Nelza. Se quiseres, quando eu não coloco a respeito, vai te fazer a tua live. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Porque você está saindo a minha amizade. Eu vou te ligar a minha amizade. Eu não gosto disso, Nelza. Eu vou te ligar a peruca, Nelza. Você está tirando as estradas. Eu não me conheço, Nelza. Não. Não é só ter a melhor amizade. É só ter a melhor amizade. Te conheço há muito tempo. Eu sou mulata. Te conheço há muito tempo. Não. Estás a faltar respeito. Não estás a me respeitar. Caça-talento. O que tu estás a fazer agora... Ele é caça-talento. Não. O que tu estás a fazer agora... É caça-talento. Não. Estás a desrespeitar o Aldair. Não gosto. Não quero. O Aldair perdoa a honra que é Angola, bebê. O molho dele já não está a engrossar. Mesmo com chupa de milho. E o que eu vou ter que te tirar, Nelza? Mas, por favor, não... Faltaste muito respeito. Se está te doer, desculpa, amada. Mas o molho dele já não está bom. O pecado já vai ter minha peruca. Não, não gostei. Não, não gostei. Não gostei mesmo. Não gostei. Olha, de hoje em diante, já não tenho nada com a yuca de amizade. Não, não. Não gostei. Sim, esse tipo de conversa tem que falar comigo no off. Não tem que ver sujar aqui a reputação do Aldair. Não gostei mesmo, mulher. Não gostei mesmo. E o que acabou? Não tenho nada de amizade contigo porque tu respeitasse a minha amizade. Não ias fazer esse papel ridículo. Não, Nelza, ouve até o que eu te bater palmas das madeigas. Não, vocês não sabem o tipo de relacionamento que eu tive com o Aldair. Vocês não sabem. Vocês não querem julgar. Eu não querem voltar a respeito dele. Vocês não deram o salto. O que eu vivi? A experiência que eu tive com ele. Eu não aceito isso. Não quero nem isso. Não aceito. Está amarrado em nome de Jesus. Nem quero nem saber. E é não. Não, 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 não. Não quero mesmo. Não há relacionamento, mas amizade é acima de tudo. E é respeito acima de tudo. E isso que vocês estão a fazer é uma falta de respeito. O que vocês estão a fazer é uma falta de respeito. Eu sei de muito tempo que você é panina e homem. Nunca te faltei respeito de chamar que você é homem. Que você é um tio. Que você é um senhor. Nunca falei que você é um senhor. Nunca te faltei respeito. Aos me faltou respeito aqui no meu ex-relacionamento. Desculpa. Desculpa. Boa noite. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu vou desligar a live. Eu fiz uma live para promover a música do Aldair. Para falar um pouquinho com vocês. Aí entra esse senhor Yuko. Para ver aqui me faltou respeito. Entra esse tio chamado Yuko. Para ver me faltou respeito ao miúdo. Porra. Isso é muita falta de respeito. É uma falta de respeito mesmo. É uma... Errei. Geovania Coluna. Se me deu nome de Coluna. Não. Não é uma questão de amar o Aldair. Não é uma questão de amar o Aldair. É uma questão de simplesmente respeitar. Era a pessoa que já esteve contigo. É uma questão de respeitar. Eu não gostei mesmo da posição que a Yuka teve. Não gostei mesmo. E por causa... Yuka. Nem vou te colocar... Yuko. Não vou te colocar mais na live. Yuka. Não vou te colocar mais na live. Não vou mais. Não quero nem saber. O que você fez. Não se faz. Não gostei. Se você conhece ele de outros... Yuka. Não gostei. Se conhece o Aldair, de outras praias, de outros sítios... Então respeita. Yuka. Nelza, também não quero ser tua amiga. E quando eu estiver aí em Portugal, eu vou te bater. Pensei bem. Cala a boca. Vai bater quem? Vai bater quem? Quando eu estiver em Portugal, eu vou te bater. Vai bater quem você? Yuko. Quando eu estiver em Portugal, eu vou te dar uma surra. Pai. Yuko. Quando eu estiver em Portugal, eu vou te dar uma bruta surra. Vai me dar surra. Já pensei bem. Quando eu estiver em Portugal, eu vou te bater, Nelza. Vou te dar uma grande surra. Vou te dar uma boa cabeçada, Yuko. Como o leite não está a te chegar ao Aldair que você quer. Vou te dar uma boa surra. Depois vou te dar uma surra no Aldair. Pensei bem. Vou te bater. Não é disso mesmo uma falta de respeito? Mas um senhor que tinha que se preocupar em fazer as barbas, em vestir de homem, deve me fazer espetáculo aqui na live. Yuko, você é gentil. Os senhores se controlam, então, é. É. Yuko, se comporta. É verdade. A pessoa... Afinal de contas, eu estava aí a aplaudir. Afinal, o Mora carrega a raiva por trás disso tudo. É, tio Yuko. Se comporta. Nadia. Não, eu não preciso de ninguém que me abra os olhos. Não preciso. Isso é uma falta de respeito. O Yuko tem que se comportar bem. Já? É isso aí, isso, Cateiro. Então, eu não preciso aplaudir. Eu agora, hoje, só porque viram uma live de que somos amigos. Querem faltar... Eu vou me ser sincero. Independentemente de tudo que estamos aqui a passar, nunca vou deixar... Nunca vou deixar ninguém. Meus seguidores e minhas amigas faltou o respeito ao Aldair. Porque o Aldair nunca me faltou o respeito. Então, não são vocês que vão vir aqui e me faltar o respeito e falar porque... Eu já sempre namoraste com pessoas grandes, saíste de cavalo pra burro. Nunca saí de cavalo pra burro. Vocês é que pensam que a pessoa, quando tá namorar com alguém, ou teve um relacionamento com alguém que tá começado baixo, é só um relacionamento. Por isso é que muitas que andaram, deram com a cara no chão. Deram com a cara no chão. Então, eu vou desligar a live, porque isso já foi muita falta de respeito. Já foi muito... Depois eu vou ligar pra Cia. Isso já foi muita falta de respeito. A Aulia tá aqui, é minha amiga. Nós nos conhecemos já há muito tempo. Nunca na minha vida... Olá, Felícia. Vou te tirar da minha live, já? Você começaste com esse tipo de comentário? Vou te tirar. Vou te tirar assim que eu não tirei o tio Yucu da live. Amiga, faz boa. Tudo bem, amiga? Tudo bem? Tô bem, tô. Tô, tô, tô mais ou menos. Mas isso aí, isso aí, isso aí, eu não conheço aí. Não sei, mas não. Como é que ela vai falar assim do teu namorado? Ela conhece ela? Ou então lhe queres? Não, também não é meu namorado, é meu ex-namorado. São meus amigos, tá entendendo? Mas não sei, no princípio do relacionamento, são pessoas que batiam palmas, não, é um bom menino, que não é de família. Agora elas vêm faltar respeito a si mesmo na live. Assim de que ele? Porque não é possível. Essas coisas, como que eu tô falando com a tua amiga? Essas coisas pra falar fora de uma live? Sim, não, não é daí coisa, não sei. Onde é que eles se conheceram? Se foram... Isso pra mim, Jamafu, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Agora, isso aqui é só me arranjar mais problemas em cima de problemas. Mas nós vamos ligar lá e vier, meu amore. Olha, Neos Alves, mas também... Quem conhece alguém, na verdade, não baixaria assim a pessoa. Eu conheço o Aldaírio. Eu, por acaso, conheço o Aldaírio. O Aldaírio já viveu aqui, foi meu amigo, já cantamos juntos. Nem bebida eu devia ter. Ele se bebe, é pai com ele. E a gente não pode, aí ele vai se sujar por causa da bebida. Há pessoas que gostam de ter, talvez, público. Então, você, qual que se a pessoa tá te pedindo, né? Pra entrar na live? Você não aceita, e sempre se linda assim. Porque isso é muito mal. Isso é red. Isso é red. Tu é segura pública. Tu não pode estar aqui a discutir por coisas banais nas redes sociais. Depois vão gravar essa live. E vão começar a espalhar por todos os lados. Então, tem que ter cuidado com isso. E eu tenho que ter cuidado com isso. Porque isso não é amizade. Uma amizade não te estende aqui as molas nas redes, né? Que te puxasse, né? Ouça. Não, filho. Eu se conheço, né? O teu é isso, é malandro, não é? Eu tenho que te puxar no ouça e dizer, Nel, é assim, o conselho que eu te dou é isso, isso, isso. Mas tu é livre de aceitar o meu conselho ou não? Não, mas o Yoko aqui já não entra nessa live. O Yoko, se quiser fazer live dele sozinho, aqui o Yoko já não entra. Não. Não entra, amiga. Não. É muito mal. É uma coisa que nem se riu. Porque assim, o Aldeire pode ser... Ele até pode ter conhecido o Aldeire no outro foro, né? Numa outra circunstância. Mas as pessoas mudam. Nunca sabem quando o Aldeire estava contigo se mudou ou se não. Agora, de repente, por que não? Não sei o que. É muito mal. É muito mal. Não gostei disso. É mal. Fica mesmo mal, tá? Eu não gostei. Eu vou lhe bloquear até no meu WhatsApp. Tá bom, mana. Obrigada. Eu vou desligar a live, né? Tá bom. Tá bom. Talvez até a má pessoa fui eu nesse relacionamento. O Aldeire não é má pessoa, comadre Esmeralda. És-me poderosa. O Aldeire não era má pessoa. Talvez quem foi a má pessoa fui eu. E ele não pode carregar uma culpa. Do que ele não fez. O Aldeire era tipo Jesus Cristo. O Aldeire era a água que purificava. Não. Agora falar que foi livramento. Não estou entendendo se foi livramento de quê. Não. Não sei. O Aldeire era tipo água. Água que purificava. O Aldeire é um ser. É uma pessoa que tem um coração bom. Vocês conhecem ele de onde? Dizem, Yuka. Yuka, serás... Yuka, vou te bloquear. Vou bloquear a Yuka do meu Instagram. Vou bloquear a Yuka do meu WhatsApp. Não quero mais ligações contigo, Yuka. Não quero mais nada contigo, Yuka. Não quero. Não quero, seu. Não quero mais nada contigo, Yuka. Para mim, você morreu. De hoje em diante, você me faltou muito respeito. Faltou respeito de um relacionamento que eu queria para a vida. Para mim, acabou, Yuka Pimenta. Para mim, você morreu. Não, Yuka. Você morreu. Você morreu, Yuka. Você estará bloqueada com sucesso. Foste falsa. Foste tudo. Eu vou, eu vou, sim, senhora, se bloquear. Mas eu vou, sim, senhora... Obrigado.